Corinthians. Certo. Qual que é a função? Porque eu nunca sei. Eu sou um gerente de basquete no Corinthians. Agora você contrata. Você faz o time? Como é que é? Eu administro todo o basquete do Corinthians hoje. Quê? Com muito orgulho. Com muito orgulho. É isso. A função não tem muito... Vocês trabalharam juntos? Trabalhamos juntos. Olha que privilégio. E como foi? Foi muito legal. Vamos até contar sobre isso. O Giovanni foi com o projeto de estar mais perto da família e jogar em São Paulo. O Corinthians, o primeiro NBB, precisava de um nome de peso na equipe. Fomos lá, conversamos. Conversamos com o Bruno, que era nosso amigo em comum. Era o treinador. Rolou toda essa conversa. O Giovanni veio jogar no Corinthians. Aí, uma temporada difícil, porque o Corinthians conhecendo o que era o basquete do NBB, que foi o primeiro NBB, o Giovanni jogou o primeiro NBB com o Corinthians. Uma temporada difícil, mas a gente conseguiu uma classificação razoável. Acho que terminou em sexto. Na oitavo. Na oitavo? Não. Foi? Foi porque depois a gente jogou as quartas com o Flamengo. O Flamengo era primeiro. Foi isso. Ou não. Ou não. Foi sétimo. Só foi sétimo aí. Foi sétimo. E aí... Mas assim, foi muito difícil. Agora, algum episódio legal de lembrar. Chegou num playoff, que era o primeiro playoff do NBB do Corinthians também. Pegou um Brasília. Já mais tradicional. Que o Giovanni tem mais história. A gente tinha outros jogadores se destacando na equipe naquele momento. O Gui não era o principal destaque do time, assim. Mas era o cara, obviamente, na performance. Mas era o principal nome da equipe. Um dos principais nomes do basquete brasileiro. E assim... Tal, vai, não vai. Aí a gente chegou num momento que ele tava a perder, a se destracificar. Eu fui, eu tava. Aí o homem... Sabe assim, com todo respeito. Eu até pensei nisso. Sabe homem com o drill? Sabe quando o Caíbe se vestiu... Era aquele cara já, o mais veterano, assim. Mas de repente o bicho começou a meter bola. Pegar rebote da assistência. E a energia toda do time mudou naquilo. E a gente se classificou. Assim, aquela classificação tem mérito de muita gente. Mas assim, sem o Giovanni jogando o que ele jogou. Foi assim... E eu acho que foi um ponto na carreira dele, assim, também. Sabe? Tipo... No último ano dele como profissional, consegui conquistar um jogo, uma série de play-off do NBB, assim. Nas costas. Levou nas costas mesmo, assim. Acho que muita gente... Torcedor, assim. A gente lá do clube. E a gente reconhece isso. Bom, mais um registro aqui, né? É, não. Foi... Obrigado, primeiro de tudo. Pela lembrança que é sempre... Meteu bola, hein? Meteu a bola difícil. É, eu lembro. Caramba. Estava esconder o jogo até ali. Esconder. Não, aí briguei. Ele fez boas... Ele fez boas jogador do time. Fez boas partidas. Eu lembro. Briguei, porque eu tava bravo. Você brigou com o Bruno, que pediu tempo. Sei lá o que você fez. Você tava causando... Não, eu não ia perder aquela série de jeito... Não, eu encontro Brasília, né? É verdade. Foi bonito de ver. Foi bonito. Mas, assim, pra mim era... O que importava era a vitória ali, né? Depois, é óbvio. A gente jogou contra o Flamengo. Que depois até eu contei... Eu não lembro com quem eu contei a história aqui. Ah, da sua despedida. É, que foi muito bonito. Eu assisti também esse trecho. Que foi muito bonito. E você tava lá, né? A gente tava no Rio de Janeiro. A minha... Eu parar de jogar... Todo mundo que tava à minha volta sabia que eu ia parar de jogar. Mas o público, em geral, eu não sabia. E aí, acho que foi até você que falou com o Diego. Foi. A gente conversou. E aí, eles me chamaram pra quadro. Então, foi muito bonito. Aquele... A torcida aplaudindo. Era Corinthians e Flamengo. Um dos clássicos, né? Claro. Mais validade do Brasil, assim, né? De camisa, né? E... Os caras... O time do Flamengo chamava você e convidava. Foi super generoso. Que era o momento deles, né? Tinha acabado de ganhar. Sim, sim. Mas convidaram você. Mas você merece. O jogo, né? Merecia aquele momento. Acho que o Varejão tava, né? Tava, tava. Varejão, Marquinhos. E aí, o time aplaudindo. E a torcida do Flamengo, aplaudindo um rival ali. Sem entender muito bem por quê. Isso é importante. Eles começaram vaiando, né? É. Mas aí, os jogadores falaram. Não, não. É. E, assim, eles não sabiam muito bem por que eles estavam te aplaudindo. Porque não foi anunciado que vocês tinham encerrado a cara. Mas foi um momento, assim, de... Sim, todo mundo aplaudiu, né? Ovo acionando ali o... Uma lenda do basquete brasileiro, como eu... Mais voltando a se chamar. Mas eu quero saber a diferença pra mim. Eu quero entender. Porque você fez... Passou por Rio Claro, passou por... Por... Pelo Cap, pode estar. E qual é a diferença que você vê, assim, do que você tinha que fazer? Qual foi a coisa mais difícil, assim... Onde você teve mais dificuldade, porque foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Aos poucos, você vai... Como você pegou esse desafio, né? Você começa tentando fazer o que você sabe fazer. Como qualquer... Você nunca tá pronto, tal. Mas aí você vai entendendo que a dinâmica é totalmente outra, assim. E hoje em dia, o meu perfil de profissional hoje no basquete é totalmente diferente do que eu era aquele bonzinho que fazia o marketing do time e tal. Hoje em dia, eu preciso fazer coisas que eu nem imaginava. Mas dá orgulho de fazer também. Você acha que não, né? Mas é isso. Hoje em dia é gerir mesmo. Toda a equipe do profissional até as categorias de base. Que é uma coisa que eu tô aprendendo e tô gostando muito recentemente. Eu tô muito lento. O que consiste em gerir? Eu não... Tudo. Administrar tudo. Entender o dia a dia de cada profissional que tá dentro do profissional e atleta que tá dentro daquela estrutura. Todos os jogadores, mais de 100 jogadores de base, os jogadores do equipe profissional, os técnicos, entender a dinâmica, organizar a quadra, administrar, fazer o relacionamento com a liga, fazer o relacionamento com a confederação, fazer o relacionamento interno com o clube, que também é bem importante. O clube é um gigante, né? Tem muita coisa acontecendo no Corinthians. O basquete é só uma pequena parte ali que a gente tenta conquistar cada vez mais ali o próprio público do Corinthians. Então, assim, é um trabalho bem dinâmico e que exige atuar em várias frentes. Uma delas, por exemplo, é administrar a comunicação da modalidade também, que eu também me envolvo bastante, mais que qualquer outro que trabalharia nessa função faz, né? Faria. Que eu gosto muito. Então, faço isso também. É isso, é um desafio muito legal, muito bacana. Eu nunca me imaginei nessa função e eu acho que por isso, por ter essa visão um pouco mais moderna, né?